Boa tarde, galerinha. Eu vou fazer um vídeo rápido pra vocês aqui, mostrando aqui, isso aqui é do tombadorzinho Iveca, né? E eu tava esperando chegar essas brocas aqui que eu comprei, galera. Se vai prestar, eu não sei, tá? De furar ferro, aço rápido, as brocas diz que é muito boa. Vi uns comentários lá, vi no Mercado Iveca, parecia um museu lá, né? Na foto. Mas quando vem, né? Tamanzinho. Só que não importa, né, pessoal? Se for bom, eu falo, é bom. Se não presta, não presta. É assim. Não tem lógica. Tava lá fora, escutou o barulho e já veio. Né, minha princesa? Vai, tá, vai. Faz favor, deixa eu fazer esse vídeo. Aí, galera, por que que eu tenho que fazer o furo? Sai, gaipira. Aqui, ó, cês tá vendo? Esse furo são muito errados, galera. Muito errados. Então, badãozinho, às vezes, dá alguns problemas por causa disso. O celular também tá meio doido, hein? Gente do céu, o celular travando, pessoal. Aí, aqui é assim, ó. Esse furo, ó, esse aqui saiu certo. Tá vendo? Saiu certo. Então, ó, se for ver, ele tem que sair retão lá. Olha onde saiu. Foi feito com a furadeira, lembra que eu quebrei um monte de broca naquela época? Paca, eu não tenho que fazer de bancada. Aí, esse furo, pra ele sair reto, ele tem que sair aqui, ó, nessa marquinha de caneta. Cês tão vendo? Tá? Aí, eu vou fazer esse furo aqui, dessa mesma bitola, ó. Né? Vou fazer esse furo aí, tá? Só que aqui. Aqui. Aqui, falando, aqui é o engate, tá? Isso aqui é a parte de baixo, isso aqui é a parte de cima. É uma parte de cima. Isso aqui vai ser cortado. Aqui vai o pino. Aqui é o que vai encostado na tobata. Na tobata. O que que eu vou fazer? Aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Só que é o contrário. Vai ser essa peça aqui. Tem vídeo do meu gravado aqui do que eu vou fazer. Sai, caipira. Faz favor. Aí, é assim. Eu vou fazer dois furos aqui, ó. Nessa chapa. Dois furos. Aqui, ó. Um aqui. E outro aqui. Tá? E vou soldar. Ô, senhor. Vou soldar. Uma porca aqui. Outra porca aqui. Só que pular de dentro, galera. Pular de dentro aqui. Feito os dois furos. Dá a espessura aqui que vai passar esse parafuso. O porquê é isso, Flávio? Para a hora que tiver aqui, pessoal, ó. Soldado aqui. Com o parafuso. Você aperta desse lado e desse lado. Para acochar na tobata. Para não ficar bambiando. Né? Que tá soldado. Tá no jeito. Tá com o pino. Mas sempre sobra uma folguinha. Aí, vem na minha mente. Deu soldar uma porca aqui e outra aqui. Pular de dentro aqui, ó. Sempre pular de dentro. Então, o parafuso vai passar reto aqui. Nossa posição onde vai passar reto aqui. Aqui, a ponta do parafuso. O parafuso, tanto desse lado como desse aqui, ele vai dar apoio. Vai acochar na tobata. Não vai balangar. E assim que ele dá uma bambeadinha, a gente pode pôr outra contraporca. Duas porcas, né? A gente vai acochando, tá? Porque, se Deus quiser, com fé em Deus, logo começa a chover. E nós vamos mexer com esse tombadorzinho aí, velho. Então, por enquanto, eu só vou fazer dois furos aqui. Aqui, tá? E ali, ó. É o furo que eu vou mostrar pra vocês. E vou experimentar essas brocas que eu comprei, tá? Comprei pelo Mercado Livre. Vi bastante falatório dessas brocas. Que é isso, que é aquilo. Nós vamos saber hoje. Eu vou furar nessa furadeira de bancada, tá? Não vai dar pra mim filmar, pra mim. Vou mostrar pra vocês. Porque não tem como, né? Fazer o serviço. Aquilo iria pesado pra estar segurando também. E aí, Dicola, galera. Hoje eu, ó, fiz um. Deu uns trocos pro meu primo. Ele me ajudou de uma geral. Esse aqui é o banheiro, ó. Banheiro da Dicola. Graças a Deus, tá? Bem dizer, tudo pronto, né? E com fé em Jesus Cristo, devagarzinho eu vou ir ajeitando. Lá, vemos isso aqui tudo hoje, pessoal. Um balde de terra bagaceira. Isso aqui está as coisas que mais, assim, as coisas do pedreiro ali, né? O restante ficou em cima da laje, lá no porão, tá? Ficou alguns canários meus aqui, né? Ó. Os canários. E o restante dos canários tá no viveiro. Que é as fiotadas e as duas fêmeas-mãe. Tá? Essas pedras, são as pedras que vai aqui, ó. Vai aí as duas portas de correr que já tá apagadas. Dois blendex, né? Graças a Deus, no nome de Jesus Cristo. E é isso aí, galera. Demos uma geral, demos uma limpada aqui. Mas o vídeo aqui é mais sobre o tombadorzinho. Aqui, galera, ele já tá desmontado. O tombador já tá desmontado aqui, ó. Aqui. É, tem mais umas coisas pra aperfeiçoar, né? Ele tá aqui, ó, desmontado. Vai ver aqui. E... Devagarzinho nós vamos ajeitando ele. Preciso comprar umas aguinhas e ir lá, comprando na rua amanhã. É, comprar umas aguinhas boas, né? Pra aguiar ele certinho, pra não ter problema. Então, é aquilo que eu falei pra vocês, ó. Ó. Tava completamente errado, galera. Completamente errado. Ó, esse furo aqui, em vez dele vir nesse aqui, que é reto, ele tava aqui. Tava tudo torcido. Mas é coisa que a gente vai arrumar agora, graças ao nosso bom Deus, né? Então, a gente tá começando a ajeitar as coisas devagar. E vamos indo. Com fé em Jesus Cristo, vai dar tudo certo. Pra vocês verem, ó. Ó, esse... Sai pra caipira. Faz favor, caipira. Vai deitar. Aqui. Ó, esse buraco tá aqui, né? Mas não, olha onde ele saiu aqui, ó. Em cima, ó. Ó. Então, tá completamente errado, né, pessoal? Mas nós vamos ajeitar isso aí. Falou, galera? Depois que tiver ajeitado algumas coisas, eu vou mostrando pra vocês até tiver bem chique mesmo. Fé em Deus. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.